Aqui o filho chora, a mãe não vê, filhão. Filho chora, a mãe não vê, porra de arrumado. O que o filho chora, o filho de Isul a doce. Espiracia que a mãe é pura, o caminho servia. Três vezes tempo atsame. O que o filho de Isul é no Mapreza. Posém ter higiene o novem emşekkür sees? O que acontece é que minuscule é que naquele que vem até o caso? Tchau, tchau.